Vamos incentivar as empresas a manter creches dentro de suas dependências, permitindo com que as mães trabalhem perto de seus filhos. Em contrapartida, a Prefeitura vai garantir a isenção de impostos e tributos para quem aderir ao programa, além de infraestrutura pedagógica acompanhada de perto pela Secretaria de Educação. Uma decisão que vai permitir com que muitas mães voltem ao mercado de trabalho e possam ajudar no sustento da família, e com o que é melhor, com seus filhos por perto. Legenda Adriana Zanotto